O Nicolas indo atrás da Bela, lá tá a vó, o vô, a outra vó e a Silvia. Olha o encontro dos priminhos, encontraram. Aqui é a frente do museu, onde a gente estava, lá dentro. Aí vai chegar um outro barco, pra gente poder ir lá na estátua. Aí vai chegar um outro barco, lá atrás da Bela, lá atrás da Bela, lá atrás da Bela.